Muito bom dia caros amigos pescadores Cinco e pouco da manhã A gente as margens Dessa BR barulhenta no lago de Furnas Para mais um período de pescaria Pessoal Ontem tiveram aqui um monte de pescador Ninguém pegou nada Mas vamos tentar mais hoje Vamos comigo ver se hoje as margaridas resolvem encostar Montar o quartel general aqui Daqui a pouco a gente volta Valeu pessoal Começa uma brincadeira Servando o concurso Tchau Tchau Isso que é bichinho Bichinho lá do Jardel Já deixei esse contato para vocês Um bichinho de ótima qualidade Ó bichinho Vê se a gente pega alguma coisa Vê se vocês lambaram e calmou Vê se vocês lambaram e calmou O Piau acelera O Piau acelera O que está visível? Bichinho lá do Jardel E aí No Vê se a gente pega no bichinho Mais é só Vê se a gente pega no bichinho Vê se a gente pega no bichinho No bichinho Vamos lá. 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 Não tem trato que aguenta Tem trato que vai dar para você Não tem trato que vai dar para você Que peixe no ordenário Uma coisa, pega até de ponta cabeça Tem demais, ó Vai embora, vai Vem cá o ordenário Vai batendo pra lá Batendo pra cá Pega no fiapo com o CD Ô, torta com hambúrguer Ô, vem aqui, Margarida Eee Camelão bonito Camelão bonito Ó Camelão bonito, ó Ó Ó, boa de bichinho Ops Ó 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 Tem aqui o problema O que é isso? O que que é isso, maluco? Pegou o fundo da represa aqui, ui Nossa senhora Não vai aguentar Não vai aguentar, não vai aguentar O pai do palanque é até lá no meio da represa Vamos ver vossa face Vamos ver vossa cara Muita calma nessa hora, muita calma Tá pensando? Agora que eu vi o reluzir dela lá embaixo É a tarde da tampa da panela Tampo do Cordeirãozão de fazer feijada Levou pro subaco Vai pra lá rabicho Chega, já bebeu água já, vamos? Uos Ai, ai, ai Putz Ó Pessoal Estar indo e ficar ligado no ombro Não pegou pela boca Ela passou na linha Ela está numa manha danada Parecia ser muito grande Mas não é tão grande Olha aqui onde ela passa a nadadeira O mar seio Com a torce A hora que você dá a pancada O bicho vem gastar E a mesma Deita no colo aí, margarina Ó Limpá-la aqui O mar seio com 14, ó De pescar com isca Aí, ó Ó Pescando com a Arati Fumezer 35 Chique daí, galera Pessoal Fim da linha Chegou a hora do almoço Vamos embora Pessoal Igual eu falei no começo do vídeo Uma pescaria nunca é igual a outra Ontem O pessoal esteve aqui Não pegou nada Hoje saiu uns peixes Peguei até um troféu bonito Mas O lambari sumiu Difícil pegar um hoje Exato Sumiu das beiradas O lambari Mas só que fica O peixe mais difícil De você enfrentar Ele numa pescaria de isca Que é o CD É imenso Os cardumes Você bate Um pelisco Você bate Pega o outro Rabo Subato Para a orelha CD demais Da conta Esse peixe Ele até preocupa Que tem cardume Muito grande E ele é um peixinho Que tem pouco predador Aqui na nossa região Nem a garça Nem o socó Come ele Por causa do formato dele E ele Come de tudo Inclusive O alvo de outros peixes O cardume Cede Dentro do ninho De tilapa No ninho de tucunaré E não sobra um ovo Certo E o predador deles Lá onde ele vive Que é o habitat natural Dele na Amazônia São os grandes bagres Pirarara Jundiá Caxara O jaú Aqui não tem Esses predador O único peixe Que de vez em quando Arrisca Pegar um CD Que a gente já Já viu Essa cena É atrair As traíras Maiores Mas CD não tem predador Está aumentando demais Na represa Mas E ele bate agora Daqui para frente O inverno inteiro Nascendo É mais difícil Enfrentar aí Do que o lambari Valeu pessoal Quer dizer Que é com um grande carinho Que eu faço As gravações E posto no canal Para compartilhar Com vocês As pescarias Não param O frio Está chegando Mas a gente continua Essa saga Atrás das margaritas Grande abraço A todos Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus